Música Salve galera, aqui quem fala com vocês é o Chacal Voltando com mais um vídeo de Red Dead Redemption Bora visitar um lugar diferente, mais aqueles rolezinhos lá da grande Estados Unidos antigo né Vamos conhecer a Caverna do Diabo Ela fica nessa localização em Elizabeth do Oeste, quase já em Ambarino Bem naquele recuo ali Eu estou aqui em Rhodes, estou bem longe do local Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo Para a gente chegar até lá Bora lá Música 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 Aff, lugar longe da peste, estamos chegando, estamos chegando, estamos pertinho, vamos lá Esse mapa dos Estados Unidos no Red Dead ele é impressionante né Porque ele é muito parecido com fotos da época né Foi muito feito baseado nisso E a Rockstar gastou muito tempo desenvolvendo esse jogo Mas para valer a pena né Tem muita coisa escondida ainda que não foi descoberta E cada dia se descobre um pouco mais né Essa caverna Conhecida como a Caverna do Diabo Ela fica num ponto extremo onde você nem imaginaria ir passar né Você nem tinha essa ideia de passar por aí É bem interessante, é bem legal Chegando ali já, parei aqui só para ver o negócio Mas vamos embora, segui mais um pouquinho Música Música Aí chegamos bem aqui no recuo Vocês vão entrando, vão subindo aqui em direção ao fim do mapa né Subindo aqui na montanha Vocês vão no recuo, vocês vão encontrar uma passagem aqui ó Vamos lá, do outro lado aqui, não é aqui nessa ponta Entrei na ponta errada Vamos atravessar essa pontinha aqui Já tem, eu recuto ali ó Chegando aqui ó, vamos lá subindo Vocês vão ver uma passagem aqui Aí ó, passagem, vamos subindo, vamos subindo Aqui ó, localização exata ó, tá vendo Bem no meio do recuo Eu marquei ali na hora, marquei no cantinho A gente vem pra cá né Mas ele fica exatamente no meio, tá vendo Bem no meio, aqui Elizabeth do Oeste Aê, tá aqui em casa Aqui a entrada da caverna Aqui a boca da caverna Agora é entrar e vamos lá conhecer o diabo né A caverna é um pouco longa Eu não consegui explorar essa caverna direito Na verdade deve ter algumas passagens que eu Que eu não consegui fazer A gente tentei de algumas formas Morrer algumas vezes aí pra conseguir fazer umas passagens Mas, mas deve ter um jeito né Mais pra frente quem sabe a gente descobre Então o que eu descobri até agora Eu vou deixar aí pra vocês Lamparina na mão A caverna é um pouco escura Você pode ver pelo mapa que ela tem bastante passagens né Mas só que a maioria delas sem Sem saída Vamos lá seguindo aqui ó A caverna é fácil né É alagada Vamos descer Vamos descer Aqui ó Já chegando aqui nessa Nesse salão aqui da caverna Já tem uma ponte ali ó E luzes, tá vendo Aqui embaixo Aqui embaixo não dá pra descer Muito alto né Aí o jeito, o único caminho possível mesmo É pela ponte ali ó Seguindo aqui ó Seguindo aqui na ponte Tá aqui ó Tem uma passagem aqui ó E outra passagem aqui ó Essa passagem tá iluminada Aquela passagem tá apagada Vamos lá Vamos lá Vamos escolher E vamos então pela apagada Ah, mais emocionante Vamos lá Vamos ver o que tem aqui ó Aqui já tá um pouco mais escuro né Chegando aqui ó A caverna acaba Mas repara no mapinha ali ó Que tem uma passagem ali ó Mas eu não consigo ver né Não tem como pular aqui É muito alto Absurdamente alto né Não tem como E tem uma parte mais alta aqui ó Tentei de todo jeito pular Nessa parte mais alta aí Mas eu não consegui não Olha lá ó Talvez fosse uma passagem pra algum lugar Tentei subir aí Mas eu morri todas as vezes E acabei desistindo Depois eu vou tentar mais Um tempinho Vamos voltar lá então Vamos pra parte acesa lá Vamos ver o que tem lá É a outra entrada aqui Aqui é a ponte Não é pra cá Vamos voltar Tá aqui ó Parte acesa Vamos seguir Aqui tem umas pinturas na parede né Dá pra explorar também Aqui tem uma passagem Ali pelo mapa você já vê Que ela é sem saída né Passagem aqui não vai pra lugar nenhum Acaba aqui ó Não tem nada né Seguindo aqui Vamos voltar E aqui ó Olha só Vou pegar a lamparina que vai ver melhor Olha só Tem as pinturas aqui na parede Tentei dar uma olhada aqui nas pinturas Se eu decifrava alguma coisa A maioria das pinturas que a gente encontra no Red Dead Significam algo né Dei uma olhada aqui e não descobri nada Se alguém fuçar, chegar, passear aí Ou souber de alguma coisa Põe nos comentários aí Fala de caça Mas não dá pra entender exatamente o que se quer né Não vi nenhum mapa que representasse essa caverna Que trouxesse a gente até aqui né Aqui ó Tem uma escada Dá pra gente descer aqui ó Aí descendo aqui A caverna segue mais um pouco E tem mais uma parte acesa ali ó Agora vou deixar vocês Assistirem a continuação dessa caverna Com esse diálogo aí Vamos conhecer o diabo Por que não você se torna e volta para a luz Posso deixar minha caver, por favor? Vai encontrar sua própria caver Tem uma coisa ruim E eu não quero dizer você Eu sou o diabo Eu sou o diabo Eu sou o diabo Ok, eu não sou o diabo Mas eu quero ser Eu quero ser E isso é mais pior Eu sou um cara ruim Vá, eu não quero você aqui Isso é tão ruim Querem solitude Querem solitude Querem solitude Querem qualquer coisa Mas você Vá, eu não quero Vá 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 Ah, safado foi embora Me deixou aqui sozinho Falando sozinho Tentei também subir Lá De algum jeito Também não tem uma forma de subir Não encontrei Aqui tem umas passagens Mas não vai para lugar nenhum também Passagem fechada E o tal do Entre aspas Diabo Não quis conversar mais não Depois eu até voltei na caverna Ele reclama mais um pouco Da minha chegada E vai embora outra vez Não achei uma forma de subir ali Se alguém souber Alguma forma De chegar lá em cima E conhecer um pouco mais Vocês repararam ali Depois que ele vai embora Eu escutei um som de urso É como se estivesse dentro da caverna Mas não vi nada por aqui Explorei tudo aqui Bastante coisa Mas quase passagens Passagens sem acesso A única passagem que dá uma esperança mesmo É aquela da parte escura ali Que eu não consegui pular Que dá um pouco de esperança De chegar em algum lugar Mas não achei nenhuma chance de subir É isso aí pessoal Essa aqui é a caverna do diabo É a localização para vocês conhecerem Dar um passeado Mais um ponto para conhecer No jogo do Red Dead Bem legal A saída Sempre o caminho de volta É pela ponte também O cavalo vai estar lá fora esperando E é bem legal Esse caminho Esses lugares Tem um buraco ali Lá em cima Que também dá acesso a caverna Mas se descer por ali Você vai cair naquela parte muito alta Mas também não tem como chegar Nesse buraco lá por fora Não que eu tenha descoberto Ele fica exatamente fora do mapa Mais ou menos ali A gente está aqui Fora do mapa A caverna fica para fora Do acesso do mapa Vamos ver no futuro O que a Rockstar vai pôr para a gente acessar Esses caminhos Não tentei vir aqui no modo online ainda Vou dar um giro aqui no modo online Depois eu gravo para vocês Coloco aqui E vejo o que acontece aqui no modo online Talvez a gente consiga no futuro Avançar um pouco mais no modo online Isso aí pessoal Anotar no diário aqui como sempre Vai ficar anotadinho em local Mais vídeos logo logo Estou com bastante vídeo preparado aqui Estou meio sem tempo de gravar Não está dando muito tempo Às vezes eu faço um vídeo lá no Playstation E trago para cá E acabo não preparando para colocar aqui O trabalho está puxado Mas aos pouquinhos eu vou pondo aí Beleza pessoal Um abraço Até o próximo vídeo Tchau